Vamos lá pra mais uma missão, pessoal. Agora a missão que liberou pra gente é resistência. Estabeleça a conexão com o dispositivo perto de um posto avançado, tá? Então essa missão aqui eu vou estar completando. Ela tem algum... Eu tenho dois estágios, né? Então vamos estar completando logo os dois estágios dela pra gente ver aí qual que vai ser a próxima missão e vocês completarem e ganharem a XP. Vamos lá então, galera. Eu vou estar caindo nesse ponto aqui, tá? Você pode escolher qualquer um deles pra estar caindo, tá? Como você pode ver. Mas eu vou cair aqui. Já deixa no comentário ali. Que nível você está? Eu estou no nível 4, mas assim que eu terminar as missões já vou estar um nível bem alto aí, eu acho. Então eu vou trazer tudo pra vocês aqui. Depois amanhã é dia de dicas de up, hein, galera? Fica por dentro aí. Beleza? Então vamos lá. Vou cair aqui. Então beleza, galera. Bem na parte de cima da montanha aqui onde eu estou, ó. Você vai chegar aqui. Então beleza, galera. É só cair nessa parte aqui de cima. Você vai passar por aquele pontinho ali, né? Aquele holograma azul. E depois a próxima missão é visite postos avançados do set. Tem que visitar 3, tá? Então eu recomendo você usar a fenda aqui, ó. Todos os postos têm fenda. Então você já vem, ó. Visitei um aqui, né? Que é o que a gente está. Agora a gente vai... Pega a fenda e tenta chegar no próximo. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, beleza, galera. Já cheguei no segundo posto. E fica aqui, nessa parte aqui. Mais uma vez. Você vem aqui. Pega a fenda, né? Não sei como que faz pra pegar aquelas fendas que ficam mais lá pra cima. Já que não tem como construir, né? Mas tudo bem. Pega a fenda. E agora eu vou tentar ir nesse posto aqui de baixo. Beleza. Então eu cheguei no último aqui, ó. Na parte de baixo do bosque. Mas você pode escolher qualquer um dos outros postos avançados. Mas assim que você chegar, você vai completar a missão. E vai estar ganhando XP aí, beleza? Só isso daqui. As tarefas resistência da semana 1. Tem mais um estágio aqui, né? Tem mais uma tarefa que é... Estabeleça a conexão com os dispositivos perto da Lenharia Aja Lenha, das bobinas rochosas ou das torres tortas, tá? Então você vai ter que vir em algum desses pontos aqui e ele vai te dar uma outra missão. Então vamos lá que eu vou completar essa daqui também pra vocês. Então vamos lá, galera. No meu caso eu vou estar caindo aqui na Lenharia Aja Lenha, tá? Vocês podem escolher outra posição pra vocês estarem caindo, tá? Mas se vocês quiserem ver do jeito que eu fiz, caí aqui na Lenharia Aja Lenha. Bem nesse ponto aqui. Vamos ver, deve estar por aqui. Ó, tá bem aqui, ó. Novamente. Só chegar aqui. E agora é instale câmeras na Lenharia Aja Lenha. Vamos ver aqui, ó. Esse cara vai terminar de falar. Então vamos lá. Instale câmeras na Lenharia Aja Lenha, nas torres tortas e nas bobinas rochosas, tá? Então é só a gente chegar e instalar câmeras aqui. Então, ó, a dica pra vocês, ó, toda vez que vocês dão uma olhada no mapa, onde tem um ponto de exclamação, ó, no mapa. Tá vendo? Aí você vai nesse local aí, ó, que você vai estar encontrando certinho, ó. Vamos lá, ó. Aqui. Cadê? Ali, ó. Já tá aqui em cima, na verdade, ó. Só você chegar e instalar a clama. Clama, ela é bom também, né? Minha dicção é horrível, vocês já perceberam, né? Pior que a da Lanzoca. Instalar a câmera. Agora, vamos instalar em outra localização aqui, né? Instalamos na primeira. Agora temos que ir pra torres tortas. Ó, vamos pra próxima localização. Tá aqui em cima, tá? Vocês já podem ver, tem um cara aqui. Ver se ele não me vê, né? Pra ele não atirar em mim. Beleza? Só pra mostrar pra vocês certinho onde que é a localização, ó. Vem aqui, ó. Vem ver. Ó, só chegar aqui e instalar. A segunda instalada, tá? Ele já me viu. Vou vazar fora. E não para por aí. Mais uma missão da resistência nessa semana 1. Mais uma vez, a gente vai ter que ir até um posto avançado. E tá encontrando aqui, ó. A próxima missão, ó. Agora é. Coloque um extrator... Opa. Coloque um extrator de dados na cauda de um dirigível da OE, tá? Então, você tem que ir até um dirigível da OE e colocar um extrator de dados. Onde tem o mais perto aqui, que é nesse ponto aqui. Então, vamos lá. Pra gente completar. Então, beleza, galera. Eu subi aqui, né? Vocês viram que eu fiz. Eu utilizei ali o jump. Subi aqui, né? Que agora não tem como construir, né? Então, tem que ficar ligado com isso. Subi aqui. E aqui, ó. Colocar extrator de dados. Só vir aqui e colocar o extrator de dados. Bem tranquilinho essa daqui. Só vir em um dos dirigíveis, tá? Quem não sabe, ó. Os dirigíveis ficam marcados no mapa, ó. Só vir... Tem que ser na cauda dele. Vai estar marcando aqui pra você colocar o extrator, beleza? Então, é isso. Só fazer isso daqui. Ele já vai estar completando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.